Cidades de sete estados, além de Alagoas, Bahia e Pernambuco, foram incluídas na política de saúde no sistema prisional, que já vale desde janeiro deste ano. Com isso, os presos têm direito a receber, por exemplo, vacinas, como a de combate à gripe. Os serviços de saúde funcionam de acordo com a quantidade de presos. As equipes de saúde incluem médico, enfermeiro, cirurgião dentista, psicólogo e psiquiatra. A transferência de recursos financeiros está condicionada à habilitação de equipes de saúde no sistema prisional, previamente incluídas no sistema de cadastro nacional de estabelecimentos de saúde.